Agora, gente, ó, tem uma pesquisa americana que revela quais as palavras que fazem as pessoas parecerem menos confiantes. E quem traz pra gente essas curiosidades é ele, Fernando Prado. Que história é essa? É verdade, viu? Que história é essa? Quais são essas palavras? Uma pesquisa de Washington, da Deborah Tannen, diz o seguinte, que o que nós falamos determina o que as pessoas ouvem e o que entendem. E, portanto, essa nossa confiança e a falta dela, que é a insegurança, muito disso é gerado através da forma com que você se expressa. Então, eu já tenho certeza que uma tá aí. O achismo, eu acho. Eu acho, eu acho que sim, eu acho que não. Coloca pra gente aqui na tela, pra gente, olha só. Então, são palavras que mostram em falta de confiança. Um e a. Sabe quando você tá conversando e fala um, a, e, a, e, a. Ah, fica buscando as palavras. É o momento de buscar as palavras. E mostra aí que você não tem. Você tá ganhando tempo. É, e mostra que você não tem segurança, né? Verdade. Pra falar o que você está se propondo a falar. Outra palavrinha? Tipo. Tipo. Tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Fernando, tipo assim. Tipo assim. Tipo assim. Ah, um cachorro, tipo assim. Ah, aquele emprego, tipo assim, né? Cuidado com essas palavras, inclusive, na hora de uma entrevista de emprego, né, Patrícia? Verdade. Isso compromete bastante. Mostra a insegurança, sem dúvida alguma. Tem mais. Na verdade. Esse na verdade é a mesma função do então. Ela, segundo a pesquisa, é uma palavrinha que tá, na verdade, fazendo você ganhar tempo até você pensar no que você realmente tinha que falar, entendeu? Na verdade. Então, na verdade. Ah, sim, é. Aí começa a juntar as palavras. É, tipo assim, é, então. Na verdade é isso. Na verdade é isso, que não era nada, né? Que verdade é essa, que não era nada. Na verdade é isso. Tem mais uma palavrinha aqui. Na verdade são várias palavrinhas, que são os palavrões. Às vezes acontece, né, de você estar no meio de alguma palavra, de uma conversa. Nossa, tudo é palavrão. E soltar um palavrãozinho, que enfatiza alguma coisa. Aí você pôs um monte, né, de cintosinhos que a gente não pode escrever o palavrão. É, não pode falar. É, eu tenho uma amiga que ao invés de falar palavrão, ela fala que bucha. Entendeu? Ai, que susto. Porque aí resolve. Que susto. Que bucha. Fernanda do céu, você me assustou agora. Você inventa outras palavras, você inventa outras palavras pra não falar o palavrão. Quase saiu, gente. Não, não saiu nada não. O emprego por um fio, na verdade. Que bucha. Tipo assim. Que bucha. Tipo assim. E aí, só pra fechar, tem uma técnicazinha que essa pesquisa trouxe pra gente, que é a técnica do elástico no braço. Pra quem fala muito, essas palavras que eu acabei de colocar agora, eles falam o seguinte, coloca um elástico de dinheiro mesmo no pulso aqui. Pra quê? Cada vez que você sentir que você falou, você troca a borrachinha de pulso. Ou seja, o quanto mais você trocar essa borrachinha, mais você tá falando coisa errada. Então você vai começando a se policiar. Vai se policiar aí, né?